Olá, tudo bom? Hoje eu vim aqui então fazer um vídeo um pouquinho diferente, que são comprinhas lá no Paris. Um tempo atrás eu fiz pra vocês sobre comprinhas no Brasil, muita gente acessou. Quem quiser dar uma olhada, clica aqui no izinho que eu vou deixar o vídeo. E o Paris, ele tem bastante coisa assim, de decoração, tem flores, tem brinquedos. É mais ou menos assim, tudo que tem na 25, tirando as bijuterias, que não tem muita bijuteria, com bem menos pessoas, assim, não tem multidão, não tem burra-burra, como é na 25 de março. Então se você tá procurando brinquedos, coisas pra casa, cozinha, sabe, panelas, utensílios pra cozinha, pra jardim, você pode procurar também o Paris, se você morar aqui em São Paulo, de repente tá vindo visitar. Eu vou deixar lá no blog o endereço das lojas que eu vou falar, o que eu comprei, que eu e minha mãe, meu pai e meu noivo também compraram, a gente foi lá e fizemos uma compra. E aí eu vou falar também o preço pra vocês aqui. Eu fui procurar flores lá, porque tem várias lojas com flores artificiais e muito bem feitas. Na verdade tem um especial que é a PJ, que fica na Valtier, e ela, assim, a loja que tem as flores mais perfeitas. Essas rosas aqui eu comprei, ó, que eu vou usar no meu casamento, depois eu mostro pra vocês o que eu vou fazer, tá? E essa aqui minha mãe comprou essas folhagens. Essas folhagens aqui custou R$9,00 cada galha, minha mãe comprou três, ó. Ups, caiu. E as rosas tem, cada buquezinho tem 12 rosas e custou R$17,00. Tudo lá no preço do atacado é mais barato, eu comprei no preço de varejo, né? Como é época de Natal, né, lá tem várias lojinhas vendendo enfeites, árvores de todos os tipos, árvores já prontas, todinhas decoradas, sabe? Com muitas bolas, muito brilho. E aí tem uma loja muito fofa lá, que eu encontrei esses enfeitinhos de Natal aqui. Esse aqui, ó, pra colocar na árvore. É de madeira, é super bem feito, assim, e diferente, né? O preço dos enfeites foi R$6,90. Esse daqui de coração, assim, ela vieram os três, R$6,90. E esse aqui de árvore, com o sininho, também, R$6,90. Nessa árvore tinha um cenário, vou até deixar aqui pra vocês darem uma olhada, um cenário maravilhoso, com muitas coisas, assim, de Natal. Se mexiam, era roda gigante, tinha o carrossel, tinha a padaria. Umas coisas muito, muito lindas. E meu pai comprou esse trenzinho de Papai Noel aqui, que acho que ele toca musiquinha, tudo mais. E foi R$53, né? R$53,90. E ele vai deixar, assim, no chão, porque as minhas sobrinhas vão vir e tal. E a gente sempre montou, meu pai sempre montou o trem no preseco, ele sempre teve. E aí ele acabou perdendo o trem, e ele adora as coisas de trem. E a gente viu lá e eu falei, ah, é só a casa, vem comprar. Daí ele trouxe. Bolinhas, assim, pra enfeitar a árvore, R$5 a caixa, todas as cores possíveis. Só escolher. Pisca, pisca de LED sem lâmpadas. Esse daqui também, sem lâmpadas azul, R$9,50 cada pacotinho. Ele também comprou uma mangueira de LED, aquelas pra, enfim, contornar a casa, assim, 10 metros, R$25. Acabou saindo da gravação, eu mostrei o meu chapéu, então eu vou colocar essa foto e já vou explicar pra vocês. Esse chapéu eu comprei lá no Paris, eu paguei R$11,00. E depois eu fiquei sabendo que ele é feito de papel, 100% papel, feito na China. Eu achei muito engraçado isso. Mas eu usei uma semana na praia e vejam só, ele está inteiro. Eu gostei, eu achei que foi uma compra excelente. Comprei lá no Paris, então, uma loja com coisinhas da China, coisas de lembranças, presentes, assim, tudo da China. Voltando com as coisinhas da China, lá tem uma loja só de eletrônico. Tinha speakers, tinha luz LED, tinha também guardiadores, aparidores. Meu nome comprou esse daqui por R$25,00. E olha lá, a tomada já é aqui, você coloca a tomada e recarrega. E aí, na hora que ele chegou lá, ele quis comprar, o vendedor falou, você não quer comprar esse daqui da Philips, não, que é melhor. Então, a gente não vai esperando muito a coisa por ele, mas pelo menos vai quebrar um galho. E aí, quem sabe, depois lá no colchão falo, se realmente durou, pode ser uma surpresa, né? Tudo que eu estou falando aqui é na rua Valtier, lá é uma avenida, na verdade é uma avenida. A avenida Valtier era enorme, a gente nem andou tudo. A gente foi num domingo e estavam abertas as lojas, algumas, tá, algumas fechadas, porque é parte de Natal, então eles acabam abrindo medo. Essa loja que a gente foi, chama Monaco, Monaco e em Portos. Tinha muita coisa de quadro, assim, ó. Esse quadro custou R$18,70, ó. Vem com moldura, a moldura é madeira aí com textura pintada. Esse daqui é tipo um papel fotográfico, mas de longe ninguém percebe, mas isso aqui é pintura mesmo. E lá tinha espelhos enormes, assim, acho que dois metros ou mais. E custava R$100,00. Muito barato, na tacada era mais barato ainda. Ah, isso foi, ele tinha a moldura, a moldura é bonita. Espremedor de frutas, pra gente fazer o suquinho de laranja. Saiu por R$25,00 nessa mesma loja. É a mesma coisa, ó, até parece ser resistente e tal, o motorzinho. Não tem marca nenhuma. Não é nenhuma velhita, mas vai fazer o nosso suquinho, mostrou. Agora eu vou falar pra vocês da Fernet. A Fernet é uma loja de dois andares. Embaixo tem brinquedo, tem papelaria, tem coisas de Natal, tem flores artificiais, tem de tudo. E em cima, coisa pra casa. Panela, coisa pra cozinha. Tem tramontina, tem coisa de marca, assim, tramontina e tal. Tem as sumas genéricas. E tem uma loja muito legal, acho que é uma, assim, das principais, das maiores, ali da Avenida Maltier. Bem no começo, mais ou menos, no número R$600,00. Então agora eu vou falar tudo que a gente comprou lá. Esse aqui é um suporte pra papel toalha e ele é bem resistente, assim, dá pra perceber, sabe? Que é bem resistente. Custou R$69,00, então dá pra ver, né? Não foi tão baratinho, assim. Essa forma aqui da tramontina, eu comprei porque eu queria uma forma antiaderente, que eu não tenho nenhuma aqui em casa. pra fazer, tipo, chips, assim, de abobrinha ou de batata doce. Então ela tem a tecnologia no stick. Totalmente antiaderente. Achei bem legal. Custou R$23,00. Esse cooler. Ui! E esse balde é muito legal. Bote de gelo. É. Os dois baldes de gelo. Esse daqui custou R$29,00 e esse custou R$21,00. Esse daqui tem estampa da Pepsi, esse daqui de cerveja, beer e tal. Bem bacana, assim, pra decorar, né? Também. E lá tem muitas coisas, assim, com essa estampa de Pepsi, de Coca-Cola. Guardanapo, pode ficar nudo. Coisas pra você usar pra colocar farinha e tal. E o preço bem legal. Esses bols, assim, de cerâmica, que dá pra você colocar cereal. Dá pra você colocar uma cozinha. Dá pra fazer muita coisa com isso. Ó. R$11,00. R$11,00 cada um. No caso, minha mãe comprou quatro, combinando assim. E lá tem muitas estampas também, diferentes. É da marca Yavi. Então, foram essas as comprinhas. Como eu disse, o lugar é uma opção pra quem está cansado do tumulto da 25 de março. Porque os produtos são os mesmos, os preços também. E lá não é tão fácil acesso pra chegar de ônibus, tal, como a 25 de metrô, se já tá na ladeira. Mas de carro é super sossegado, dá pra estacionar. Abre domingo. Principalmente em época, assim, de Natal, dia das crianças, dia das mães. Eles abrem aos domingos. E não se esqueça que lá no blog eu vou deixar o endereço das lojas, os nomes, mais informações. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir. E não se esqueça de assinar o canal, porque sempre tem vídeos como esse. Um beijo e até a próxima.